E aí galera, beleza? Como que cês tão, seu louco da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um teste, mano. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu vou testar se uma amiga minha é interesseira ou não. Eu conheci uma menina esses dias atrás que o nome dela é Dodô. E mano, eu comecei a conversar com ela, tá ligado? E eu chamei ela pra vir aqui na casa, pra ela conhecer aqui e tal, pra ver o que ela ia achar. Só que ela, mano, é uma menina assim que eu sei que não é acostumada a andar com moto. E eu nunca vi ela andando de moto. E eu pensei aqui o seguinte, mano. Buscar ela com uma dessas naves? Não, rapaziada. De CB1000? Não. De Jotão? Não. Eu vou buscar ela, mano. De todem. Eu quero muito ver a reação dela, tá ligado? Eu não sei se ela tem algum preconceito contra a motinha fuçada, né? Igual a Tudei aqui, tá ligado? Eu sei que eu falei pra ela que tô indo lá buscar ela. E eu não avisei nada a respeito da moto que eu vou. Chegando lá, a gente vai descobrir se ela liga ou não. Se ela começar a esculachar, velho, eu vou ficar bravo, tá ligado? Então, não sei, mano. Esse teste aqui vai ser um teste que vai pegar fogo. Então já ajuda aí, ó. Deixa no like nesse vídeo. E se inscrevendo aqui no canal também, beleza? Ó, pra vocês fazer noção, tá ligado, mano? Tá muito fruta, rapaziada. Tá muito fruta, tu tem zona, mano. É, o que será que ela vai falar, mano? Eu, sinceramente, não sei o que ela vai falar. Eu sei que eu tô saindo de casa aqui agora. Vou pegar aqui meu capacete e partiu encontrar com a minha amiga. Partiu ver a reação dela na hora que eu chegar lá pra buscar ela. Tito 10 era fuçada. Vamos lá, moleque. E mais um teste aqui no canal. Partiu. Eu sei que, rapaziada, estamos chegando na casa dela. Ó o roncão da Today. Vamos ver o que ela vai falar, rapaziada. Será que ela vai achar ruim, mano? Será que nossa amiga é interesseira, não? É hora do teste, moleque doido. Eu sei que eu tô 10 horas, tá chegando em cena e eu vou achar aqui o endereço dela aqui, rapaziada. E aí eu volto com vocês, beleza? Então vamos dar uma volta por aqui, que eu não sei direito onde que é, mano. Vamos procurar aqui. Galera, essa daqui é a minha amiga Dodô. Conheci a Dodô esses dias aí, né, Dodô? E, véi, só quero saber se, tipo assim, você não tem problema pra nós ir lá pra casa lá, pra você conhecer. Essa moto aqui, ó. Porque eu vim com ela, entendeu? Não deu pra vir com mais nada, véi. Eu sou sem frescura total. Se a gente tivesse que ir de patinete, bicicleta, ó, vambora. Pode ser de patinete da próxima? Eu tenho patinete? Da próxima, vamos, vamos, imagina. Você aguenta ir empurrando patinete? Vamos, vamos, agora. Ô, Dodô, mas agora eu vou te falar. Essa moto aqui, ela tá perigosa, hein, véi. Por quê? Porque ela tá forte, entendeu? Eu ouvi, nossa, ele veio, deu pra ouvir assim, lá, saiu da casa dele e deu pra ouvir. Mas então, nenhum problema com a moto, assim? De boa? De boa. Fala aí, ela tá bonita, né? Não, massa. Hã? Zero problema. Você sabe o trabalho que deu pra fazer essa moto ficar desse jeito, sabia? Por quê? Porque sim, porque, nossa, eu mexi muita coisa nela, sabia? Tudo aqui, tudo que tá nela aqui não é dela. A única coisa que é dela aqui, ó, é, vamos ver, é isso aqui, esse ferro aqui que é o chassi, né? Não tem como trocar. O resto você modificou inteiro. O tanque, eu pintei e o resto eu troquei, tudo, o motor, tudo. Partiu. Com emoção ou sem? Com emoção. Você quer? Com emoção? Você tem certeza? Ai, meu Deus, que medo. Ela falou com emoção, rapaziada. Ah, e eu curti. Será que eu vou me arrepender disso? Eu gosto, eu gosto com emoção. Eu acho que você não vai se arrepender, não. Se eu chegar inteira, né? Se eu chegar inteira, não vai se arrepender. Se eu chegar inteira, não vai se arrepender. Se eu não cair, não perder uma perna, assim, de boa, né? Deus me livre, tá doido. Eu acho que o negócio é chegar inteiro, né? É, é tanta emoção. Ó, quer ver, ó, pra você ter uma noção, ó, o barulho dela. Vou dar uma ligadinha. Ah. Nossa, mas o barulho dela já, já é meio irritante, sabe? O bichinho faz barulho, hein? Olha lá. Quer ver? Hum. Cadê o botão? Ah, cadê o botão? Não, tá aqui. Achei. Não, não achei, não. Aqui o botão. Ó. A gente tem que dar uma acelerada. Tá bom, então. Tá bom, tá, ó. Vai ficar paciente aí pra tu. Vai pegar o aumento que bate na tua perna aí, ó. Beleza, mano. Tá bom, no carro. Ah, senhora. Não dá nem pra conversar. Você vai colocar por cima da touca? Ah, vamos, vamos embora, né? Será que passa? Acho que passa. É, sua cabeça é pequenininha, né? Eu acho que passa aí. O problema é quando a pessoa é cabeçuda, hein? Ah! Nossa, subiu! Não, não vou. Eu não volto. Você acha que você vai ter que ir sem a touca, hein? Nossa, já era cabelo, já era tudo. Aí, ó. Bom, rapaziada, vamos fazer o seguinte, então. A Dodô topou embarcar aqui, ó, na nossa tudezera. Vamos ver a reação dela na hora que nós chegar lá do outro lado. Eu quero ver o que ela vai falar pra mim, tá ligado? Porque agora, antes de sair andando, é tudo de uma maravilha. Mas na hora que isso aqui estiver andando, mano, vocês vão entender o porquê que eu tô fazendo esse suspense todo. Bom, bora lá, né? Aquele tiozinho ali virou um amigo nosso, já. Ele ficou só observando a minha chegada. E vamos ver. Ai, meu Deus! Vem, essa tudezinha aqui tá muito forte, viu? Ela tá dando pau em... Nossa! Mano, com um garuco, ela empina fácil, velho. Eu não lembrava disso aqui, não. O que eu fui pedir com emoção? Já tô arrependida, já. Não entendi. O que eu fui pedir emoção? Já tô arrependida, já. É mesmo, né? Agora que eu lembrei. Eu nem tinha colocado no modo emoção ainda. É, mano. É tudo aí zera. Vou te falar. O modo emoção nela, rapaziada. É o tempo todo, tá ligado? Ó. Foi empinando, velho. Tá feiga, mano. Ela nunca mais vai querer andar comigo. Vem, não se assusta, viu? É normal a moto dar umas empinadas. Aquela é assim mesmo, ó. Tá bom. Ah, pega, rapaziada. O legal é que a moto não tá mais empinando igual ela empinava antes, tá ligado? Mas corre mais do que corria antes. É, acho que era questão de... Sei lá, umas regulagens aí, né, mano? Ó. Vamos meter margem aqui com ela. Vamos ver o que ela vai falar, mano. Sei que, mano, o negócio aqui é brutal, velho. A motinha aqui é forte, mano. Você tem medo das curvas ou não? Nossa, é muito alto, velho. Doe? Muito alto o barulho. Não dá nem pra conversar direito, né? É, alto demais. Não sei se derramar mais que a XJ, não sei. Segura, Dudu. Nossa Senhora, vai lá pra você. Tuteizeira tá arrastando, hein, pai. Tuteizeira tá arrastando, moleque. Tuteizeira tá arrastando. O motoca ali, ó. Jogou ali, pisca, mano. Ih, mas... Coitadinho, né, rapaziada. Mas ele sabe o monstro que tem debaixo desse motor aqui. Se for pra pegar, filho. Pra dar uma aceleradinha. Chega a chora, hein, mano. Olha lá. Ih, quase bateu no semáforo. Nem semáforo tem aqui no paro. O cara passou reto, mano. Primeiro e último rolê já. O quê? Ô, louco. Primeiro e último. Não, por quê, meu? Ô, louco. E aí, eu tô pegando leve ainda. Leve? Tô indo de boa. Quer ver? Agora vai com emoção, então. Já que... Ai, meu Deus. Lá sempre tem um ali, gente. Corre. Segura, Dudu. Nossa senhora, mano. Duduizeira tá indo até acordar, pai. Cadê a motinha ali? A motinha ali que ligou a seta. Vamos dar uma zoada nela. Vamos ver se ele... Vamos ver se o cara tem essa banca toda aí, tá ligado? Vou passar ele, mano. Vai levar pra não ser bobo. Ah, até virou ali, ó. O cara até virou pra todo lugar. Ficou com medo. Tá de boa ainda ou não? Olha, mano. O jeito que a Tuday tá puxando, rapaziada. Acho que ela nunca mais vai querer andar comigo, tá ligado? Aí. Tomou o pau da BMW aqui, velho. A BMW ficou brava. A BMW não quis ver a Tuday correr mais que ela, não, mano. Tá doido. E percebeu o cara da BMW ali, né? Aham. Quis tirar um pega com nós? Nossa senhora. O cara quis tirar um pega, velho. É, bem conversadinho, né? Pode ir, ó, da BMW. Tem garubado aqui, né? Tem altos e baixos, né? Te pega, cara. A Tuday dizer aqui é monstro, mano. Dá uma briga boa. Apesar que aquela ali é uma 1.200, né? Aí é complicado mesmo, viu, rapaziada? Contra uma 1.200 fica meio difícil, né, mano? Aí é Tuday, né, mano? Agora é fazer o seguinte, mano. Vamos rumo lá pra casa. Eu ainda vou mostrar a casa pra Dordô, tá ligado? Pra ela conhecer a nova casa de gravação, né? Ela não chegou a conhecer nenhuma das casas. Eu conheci ela esses tempos, como eu falei pra vocês. E, mano, ela topou o rolêzão de Tuday aqui. Já ganhou um ponto, né? Com nós, né, mano? Já pensou se ela falou, não, eu não vou. Eu tava pensando aqui, já pensou se eu chego lá assim, ó. E eu chego lá e você fala assim, não, eu não vou, não. Essa moto é muito velha. Cusana. Eu ia ficar triste, hein, Dordô. Não, mas eu não sou esse incantável, hein? Mas Dordô é firmeza, rapaziada. Eu não sou esse jeito. Passou no teste, tá ligado? Passou no teste. Até desliguei a moto aqui, senão eu não conseguia ouvir um outro. Agora eu vou ligar de volta. Aí, ó. A partidinha dela tá top, hein, mano? Tá pega, busão. Calma aí, pô. Assim que agora, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos acelerar lá pra casa. Eu vou mostrar a casa pra ela. E eu quero ver a cara dela na hora que nós descida essa moto, mano. Porque a brincadeira vai começar aqui agora, porque tem um horário de pico, tá ligado? E provavelmente a gente pega um pouco de trânsito corredor. Então, eu quero ver a cara dela na hora que chegar lá, velho. Porque a moto tá muito forte, mano. E aí, rapaziada. Tá correndo muito, mano. Tá correndo muito. Ela vai me matar na hora que chegar lá. Ela vai me matar. Sem mancada, mano. Porque mulher fica brava por causa do cabelo, rapaziada. Porque o bagulho é o seu cabelo, tá ligado? É, mano. Eu tenho essa experiência aqui no canal. Todas as minas que andam de moto comigo, o cabelo fica uma baderna, moleque. Fica uma zona, tá ligado? Olha o transitozinho aqui, ó. Já vai começar um corredorzinho, hein? Nossa senhora, mano. O bagulho tá pipocando, velho. O bagulho tá pipocando. Deixa eu ver aqui se tá gravando isso aqui. Tá gravando. Ai, ai, ai. Quer ir no meio da fonte ali, Dodô, com a moto? Ah! Já pensou? Quer subir ali? Se você quiser eu suba que vai dar uma rampada. É, rapaziada. O que será que ela tá achando, hein, mano? Bom, fazer o seguinte. Vamos ali pra casa. Já tô chegando. E vamos ver a cara dela, mano. Vamos ver a reação dela aí. Na hora que nós chegar lá em casa. Quero ver o que que ela vai falar, tá ligado? Porque aqui tá uma barulheira. Porque eu não tô ouvindo mais nada. Confesso pra vocês. Não tô ouvindo mais nada. Tudo aí tá berrando muito, mano. Celo. Ah, nossa, o cabelo, o cabelo. E aí? O cabelo, ó. O cabelo, ó. E aí? O cabelo que virou. Meu Deus. Não, ó, posso falar? Ahn? Eu achei suave. Só é barulhenta pra caramba. Então, não, eu não tava conseguindo conversar, velho. É, não dá pra conversar. Só que eu achei só, tirando a... Não, tinha hora, assim, que você ia acelerar, que eu esqueci. Aí, de repente, eu ficava, assim, pra trás. Falei, meu, deixa eu segurar neles, não vou ficar pra trás. Mas eu achei de boa. De resto, foi tranquilo. Foi tranquila. Nossa, Dudu, olha aqui, velho. Você chegou. O que que você trouxe? Trouxe a chuva. Olha isso aqui, velho. Começou a chover, rapaziada. Do nada, mano. Trouxe a chuva, gente. E você curtiu uma aventura diferente aí, né? Você já tinha andado numa moto assim, fuçada, desse jeito? Nunca? Foi a primeira vez. Primeira vez. Então, e agora você sentiu aí, ó, a pressão aí. Depois, qualquer hora, Dudu, vai dar uma volta naquela ali, ó. E eu te ensino daí. Aquela ali? Você sabe andar de moto? Não. Não? Não, aquela moto ali é perfeita pra te ensinar a dirigir. É de boa. Aham, é, porque ela é uma bosta lá. Ela é velha? Ela é velha. É, essa aqui é a Mad Max, né? Então, a Mad Max, ela pode cair, pode acontecer o que quiser, que não tem problema. Então, bora. Vocês acham que eu devo ensinar a Dudu, rapaziada? Eu acho que dá pra ensinar, hein, mano? Comenta aí. Eu acho que dá pra ensinar. E aqui tem um esposo que dá pra ensinar, eu acho. Pelo menos açaí, assim. Coloca meio que na reta da piscina, qualquer coisa cai na água. E já era, né? Eu acho. Então é isso. Ó, eu vou mostrar a casa aqui pra ela agora. E acho que ela vai gravar um vídeo pro canal dela conhecer na casa. Sim. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí da Dudu. Deixa eles cantar. Nossa, agora é a hora que você entra no vídeo e vê. O que que eles acharam de mim que eles tão comentando? Nossa, é. Meu Deus, que medo. E bom, rapaziada. Eu vou ensinar esse vídeo por aqui. Deixa o likeão aí que ajuda a gente demais. Compartilha o canal aí pra todo mundo. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. Tá saindo vídeo novo todos os dias. Saiu meio-dia e outros seis horas da tarde. Então, deixa o sininho ativado aí também pra você não perder os vídeos que tão saindo. Beleza? Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e fui. É nóis, valeu e fui.